Ah é, nós estamos na Globo, olha quem está aqui, comendo! Nós estamos comendo, aconteceu um fato inédito, e esse limão, eu faço careta chupando ele. Agora a Bia, vai lá. Olha esse limão, agora é sua vez. Deixa o câmera filmar, chupa de novo o limão, chupa de novo o limão, chupa de novo o limão. Agora, meu avô, chupa o limão, olha aí, chupa o limão para o alvé, chupa logo o limão. Chupa logo o limão, chupa aí para o alvé. Olha aí! Olha aí! Eu não! Ai, para já, chupa! Corta aí! Mostra para o voo! Mostra para o voo!